Vai fazer a prova da UFRJ, que é aquela revisão final? Então vem comigo com esse vídeo para você. Opa, eu sou o Renato, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a esse vídeo, onde eu vou fazer a revisão final de raciocínio lógico com o método MPP para a prova da UFRJ. Bora lá? O material da aula está aqui na descrição, mas olha só, eu não posso começar essa aula sem te mostrar a tríade do método MPP. Renato, o que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você interpretar e resolver qualquer questão e usar o raciocínio lógico a seu favor para passar no concurso da UFRJ. A primeira técnica nós chamamos carinhosamente de, deixa eu sair daqui, de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar. Por que eu não posso começar essa aula sem isso? Porque eu vou falar tudo isso e você vai ficar viajando se eu não te mostrar o que é, tá? Interpretar. E exatamente essa técnica que os meus alunos estão usando e passando no concurso mais rápido. A segunda técnica é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a resolver de maneira correta, porque tu aprende a estudar o que deve ser feito na hora certa. E você resolve as questões muito mais rápido. Já a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% do tempo na teoria e 80% na prática, fazendo exercício. Com isso você destrava a sua aprovação na UFRJ. E agora, vamos lá. Olha só. A partir de agora, sempre que você for começar a resolver uma questão, você vai usar o método dos 50. O que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Vamos lá? Alguns turistas capixabas durante o Carnaval de 2016 no Maranhão visitaram pelo menos uma das três praias a seguir. Estão elas ali. A quantidade de turistas capixabas desse grupo foi registrada por pai na tabela a seguir. Está ali a tabela. Opa! Já vi aqui SGM, interseção, já estou sentindo o cheirinho de conjuntos. De acordo com a tabela anterior, o número de turistas capixabas que visitaram exatamente duas praias foi... Ele quer quem visitou exatamente duas praias. E olha só, eu já deixei aqui, vou voltar. Aqui, em terceiro... Ih, três conjuntos. Então, o problema é de conjuntos. Interpretei. Com três, né? Uma vez que eu interpretei, sublinhei, interpretei, agora eu venho para a técnica R. O que diz a técnica R? A técnica R, galera. Nos diz o quê? Probleminha de conjuntos, o que a gente faz? Probleminha de conjuntos. Monta o diagrama. Monta o diagrama. Beleza? Então, vamos lá. Eu deixei a tabela aqui para ficar mais fácil para a gente montar o diagrama. Vou montar aqui o diagrama lindo. Esse aqui bonitão é o total. Beleza? O total, que eu também não sei quantos são. Total. Não sei quantos são. Aí tem a galera que vai para o S, galera que vai para o G, galera que vai para o G e a galera que vai para o M. Beleza? Eu vou botar aqui S, G e M. Beleza? Agora, o foco, o teu foco tem que ser exatamente o que a questão quer, para não perder tempo. Ele quer quem visitou exatamente duas praias. Galera, quem visitou exatamente duas praias é essa galera dessa interseção aqui. É a galera que visitou apenas duas praias. Então, eu vou ter que achar essa galera que eu botei de azul aqui. Não preciso calcular tudo, só preciso chegar ali. Para chegar ali, como é que eu faço, família? Interseção dos três é 15. Então, aqui vai ficar 15. Show? E aí vem, ó. S e G são 25. Só que S e G é isso tudo aqui. Para eu chegar nesse de azul do S e G, eu vou ter que fazer 25 menos 15. Cheguei aqui da 10. Show de bola. Agora, S e G já foi. S e M são 30. S e M são 13. Então, para eu chegar ali, eu vou fazer 30 menos 15, que dá 15. Correto? E G e M são 20. Então, ali vai ficar 20 menos 15, que dá quanto, galera? 5. Agora, para eu chegar, quem visitou exatamente duas praias, o que eu vou fazer? Exatamente. A galera que visitou exatamente duas praias, para eu chegar nisso, é só eu pegar ali e somar. Vou somar quem? 15 com 10 com 5. Quanto dá isso, galera? 30. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Letra B. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. 30. Matou. Letra B. Choro, milhão? Maravilha. Bora para o próximo. Ah, e o restante? Não precisa. Você tem que aprender a ir atrás do que a questão quer. A prova é tempo, não é? Então, vamos lá para mais uma. Método 250. Sublinhar para interpretar. Bora lá. Let, esqueletes. Vamos que vamos. Vamos lá. Aqui comigo. Simbora. Uma papelaria vem de cadernos de dois tamanhos, pequenos e grandes. Pequenos e grandes. Sublinhar. Tá? Esses cadernos podem ser verdes ou vermelhos. No estoque da papelaria, há 155 cadernos. Então, no estoque tem 155 cadernos. Dos quais, 82 são vermelhos e 85 são pequenos. Sabendo que 33 dos cadernos em estoque são pequenos e vermelhos, a porcentagem dos cadernos grandes, né? Dos cadernos grandes, que são verdes. Aí você vira para mim e fala, meu Deus, Janato, como é que eu vou fazer isso? Olha só. Esse probleminha, tu já sabe que é porcentagem. Sabe que é porcentagem, correto? Porque no final ele pede a porcentagem. Só que tem um porém. Ele te mostra pequeno e grande, verde ou vermelho. Todo problema, galera, tá? Técnica R, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Técnica R me diz o quê? O que eu tenho que fazer? Porcentagem, ali no final, você vai montar a regra de 3. No final. Só que tem um porém. Todo problema que te dá pequeno e grande, não tem interseção. Ou é pequeno ou é grande. Verde ou vermelho, não tem interseção nesse caso. Todo problema que te dá duas informações assim, dois a dois, que não tem interseção, você monta uma tabela. Tá legal? Todo problema que te dá duas informações assim, né? Na real, ele te dá quatro informações. Mas ele te dá duas e mais duas. E elas não têm interseção, você monta uma tabela. Que tabela? Vamos lá. Vou montar aqui a minha tabela. Vou botar aqui, ó, nessa minha tabela, pequeno, tá? Vou botar assim, pequeno, grande, total. Tanto faz quem você vai botar. Você bota pequeno, grande, total, essa tabelinha. Depois você vai botar verde, vermelho, tá? E total. Deixa eu ir embora. Você monta essa tabela, tá? Probleminhas sem interseção. Probleminhas que me dão quatro informações, duas a duas, sem interseção. Eu monto essa tabelinha, tá? Pequeno, grande, total, verde, vermelho, total. E aí, olha como ela organiza a minha vida, ó. No estoque da papelaria, há 155 cadernos. Então, eu vou botar aqui 155. Tudo de azul, total. Total geral é 155. Tudo de azul foi a questão que deu, tá? Das quais, 82 são vermelhos. Então, onde tem o total de vermelho? Aqui, ó. Total de vermelho aqui, 82. E 85 são pequenos. Total de pequenos, 85. Sabendo o quê? 33 dos cadernos, ó. 33 dos cadernos em estoque são pequenos e vermelhos. Então, pequenos e vermelhos são 33. Então, aqui fica 33. Pequenos e vermelhos fica 33 aqui. Aí, ele pede a porcentagem dos cadernos grandes que são verdes. Então, eu tenho que achar quantos grandes eu tenho e quantos desses são verdes. Então, vamos achar aqui o primeiro grande, ó. O total de grande. Cara, o total aqui é 155. Desses 155, 85 são pequenos. Então, quantos são grandes? 155 menos 85, correto? Isso daí dá 70. Show de bola? 70 são grandes. Depois, eu tenho que chegar, ó, no grande verde. Eu tenho que chegar aqui, ó, no grande verde. Como é que eu vou fazer para chegar aqui? Simples, muito simples. Por que muito simples? Olha para cá. Olha onde você tem valor, ó. Qual o total de vermelhos? 82. E desses 82, 33 são pequenos. Logo, quantos vão ser grandes, galera? Quantos vão ser grandes? 82 menos 33, ó. Isso daí vai dar 82 menos 33. Quanto dá 82 menos 33? Isso daí dá 49. Então, aqui é 49. Correto? E agora, eu vou chegar nos verdes. Qual o total de grandes? 70. Vermelhos são 49. Então, verdes vão ser 70 menos 49. Isso daí vai dar 21. São 21 verdes. Show de bola? Ah, e o resto? Não se prende no resto. Vai atrás do que você precisa. Do que você precisava do total e do verde, né? Para chegar na tua brincadeira. Show de bola? Vamos que vamos para cima deles, sem deixar o inimigo agir. Vem comigo. Olha para cá, galera. Ó. Agora, pessoal, como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, a gente vai pegar aqui, ó. Montar uma regra de 3. Qual o total, galera? O total é 70. Que são quantos por cento, galera? 100. Montar a regra de 3. Por quê? O que ele pede? A porcentagem dos cadernos grandes que são verdes. Ou seja, cadernos grandes são 70. Eu quero saber 21 quanto representa. 70 é 100%. 21 é x%. A regra de 3, né? Multiplica cruzado. Isso fica 70x igual a 21 vezes 100, 2.100. Logo, o x é 2.100 divididos por 70. Corto o zero. 210 por 7 dá 30%. Está aí a resposta. Qual o valor do x? 30%. Qual o gabarito? Letra P de bola. Marco V da vitória. Questão legal, né? Montei a tabela, organizei minha vida e matei. Show? Bora pra cima deles, sem deixar o inimigo agir. Olha aí, ó. Método 250, sublinhar, para interpretar. Então, vamos lá nessa revisão final. Assuntos do seu edital, que com certeza estarão na prova, tá? Ah, e se não tiver nada daqui na prova, Renato? Galera, se não tiver nenhum desses editais, é porque eles mudaram o conteúdo da prova. Porque eu peguei exatamente os principais assuntos. Todos esses assuntos caíram na última prova, nas últimas provas. Então, assim, vamos que vamos. Trabalhando seis horas por dia, durante quatro dias, uma máquina produz... Aqui, ó, não saiu. Aqui é quatro quintos, tá? Corrige aí, não saiu. Quatro quintos. Do total de número de peças de uma encomenda, tá? Para produzir o número total de peças de uma encomenda em três dias, o número de horas por dia que essa máquina precisará trabalhar é... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Regra de três composta. Porque eu sei que é regra de três composta, galera. Eu sei que é regra de três composta porque seis horas por dia, quatro dias, produz quatro quintos total. Para produzir o total, três dias, qual o número de horas? Tá sempre faltando alguém, né? Técnica R. Como é que a gente resolve uma questão de regra de três composta, galera? A gente resolve usando o método... Método do Pergunta e Inverte, tá? Método do Pergunta e Inverte. O que é o método do Pergunta e Inverte? Vamos lá, vamos separar. Você tem seis horas por dia, durante quatro dias, e aí produz quatro quintos do total, né? Quatro quintos de peças. Show? Para reproduzir o número total de peças, o número total de peças é cinco quintos, né? Total é um inteiro, cinco quintos. Peças. Desce o encomendo em três dias, o número de horas, x horas por dia, beleza? Vamos lá. Simbora. Galera, separei. Agora, o que é o método do Pergunta e Inverte? Por quê? Provavelmente, se tu estuda pelo jeito tradicional, você aprende isso com seta, né? E aí, é um dos nos acordos. O método do Pergunta e Inverte, vem comigo, é bem tranquilo. O que é Pergunta? Pergunta e Inverte. Vamos aprender primeiro o que é Pergunta. Pergunta o quê, Renato? Você vai perguntar para a questão o que ela quer fazer. Entenda. Pergunta, perguntar para a questão o que ela quer fazer, não é qual o resultado que ele quer. É ir no texto e perguntar o que ela quer fazer. Ah, mas isso é difícil. Não é, porque eu vou te dar um besouro. Você só vai focar no número, onde tem número no texto. Seis horas por dia. Ela quer fazer hora por dia? Não, não tem como. Durante quatro dias. Ela quer fazer quatro dias? Não. Uma máquina produz quatro quintos do total de peças. Ela quer produzir peças? Quer. Quer produzir peça, a máquina. Correto? Quer produzir peça. Opa! Perguntei o que ela quer fazer e eu encontrei. Ela quer produzir peças. No momento que eu encontro o que ela quer fazer, eu venho aqui na coluna e marco. Ele não quer peça? Então, eu boto na coluna e marco. Peça. Show de bola? Vou ali na coluna e marco. Show? Então, pergunta acabou. Isso é o pergunta. Tá? Inverte. O que é o inverte, Renato? Inverte é? Inverte a coluna do que ele quer fazer. Ou seja, vamos lá de novo. Eu perguntei, ó. Quer fazer hora por dia? Só fala no número. Quer fazer hora por dia? Não. Quer fazer dia? Não. Produz 4 quintos do número total. Quer produzir peças? Quer produzir peças? Sim. Então, o que ele quer fazer? Produzir as peças. Então, a coluna que eu tenho que marcar é a da peça. Marquei. Agora, eu vou inverter. O que é o inverte? Você vai inverter essa coluna. Como assim? Vamos lá. Vou sair daqui. Agora, atenção total no quadro. Você vai inverter. As outras colunas, você vai repetir. 6 horas por dia, 6 horas por dia, 4 dias, 3 dias. Agora, essa coluna você vai inverter, tá bom? Aí, vai ficar 5 quintos em cima de peças, 4 quintos embaixo de peças, beleza? Bezul, hein? Bezul, hein? Anota. Sempre que você estiver numa regra de 3 e tiver uma fração, se os denominadores forem iguais, você pode esquecer eles, tá? Pode trabalhar só com 5 e com 4, beleza? Anotou? Agora, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar os de cima, vai multiplicar os de baixo e vai igualar, tá bom? Você vai multiplicar os caras de cima, vai multiplicar os de baixo e vai igualar. Zero trauma, tá bom? Eu procuro sempre manter a coluna do x aqui, ó. x vezes 3 vezes 4, porque ficou só 4 ali, né? O 5 vaza, igual 6 vezes 4 vezes 5, tá? 6 vezes 4 vezes 5, show de bola? 3 e 4 tá multiplicando, vai pular e dividindo. 6 vezes 4 vezes 5 sobre 3 vezes 4. Não faz a conta, por quê? Você vai cancelar esse 4 com esse 4 e o 6 com 3, isso dá 2, né? E aí, o valor do x, galera, vai ser 2 vezes 5, que foi o que sobrou. Ou seja, qual é a minha resposta? 10, qual gabarito? Letra B, né? Vai precisar trabalhar 10 horas por dia para fazer tudo. Zero trauma. Tudo lindo, família? Bora lá, led esqueletes para a próxima, vamos? Ó, mais uma, método 2,50, sublinhar, para interpretar. Vem comigo, vamos lá. Vou fazer aqui minha divisória. Tuf, tuf, chuf, bora. Uma pessoa guardou em um vidro somente moedas de 1 real, somente moedas de 1 real e moedas de 50 centavos, beleza? Certo dia, ao contabilizar essas moedas, constatou que havia no total 84 moedas. E que a razão do número de moedas de 1 real para o número de moedas de 50 centavos era 5 céticos. As moedas de 50 centavos juntas totalizavam o valor de... Você, ai meu Deus, o problema é de quê? Deu a razão. Voltou aqui, ó. Deu a razão. Então, o problema deu a razão. Gente, se o problema deu a razão, aí tem o mantra do método MPP. Técnica R diz o quê? Qual o mantra do método MPP? Deu a razão, coloca o K que vem a solução, né? Vou até botar mantra do método MPP. Questão que te dá a razão, coloca o K. Mantra MPP. Coloca o K que vem a solução. Filho de bola, mantra MPP. Show do milhão. Então, vamos lá. Vocês têm A de 1, eu vou botar o total de moedas, né? Total de moedas. São 84. A de 1, eu vou botar U. E A de 50 centavos, eu vou botar C. E ele diz que é a razão das moedas de 1 real para a de 50 e 5 sétimos. Então, U sobre C é igual a 5 sétimos. U sobre C é igual a 5 sétimos. Filho de bola? O que é U sobre C? U de 1, C é de 50 centavos, tá? Aí ele pergunta, as moedas de 50 centavos juntas totalizam o valor. Então, você vai ter que achar as moedas de 50 e depois multiplicar por 50 centavos, né? Vou ter que achar quantas moedas eu tenho. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui minha divisória. Questão que te dá razão, coloco K que vem a solução. Você vem aqui e coloca K. 5K, 7K. Filho de bola. O total, pessoal, ele é a soma de geral. Então, vai ficar 5K mais 7K igual a 84. Maravilha? 5 mais 7, pessoal, dá 12K igual a 84. Daí, o valor do K vai ser 84 divididos por 12. O valor do K vai ser 7. Show? Esse vai ser o valor do K, 7. Maravilha. Agora, pessoal, o que eu vou ter que fazer? Eu vou achar só a de 50 centavos. A de 50 centavos é 7K. Então, vamos ver quantas nós temos. 7 vezes 7 dá 49. Então, eu tenho 49 moedas de 50 centavos. Agora, qual o valor que isso representa? Valor. São 49. Em valor, eu pego 49 e multiplico por 0,50, 0,5. E isso é a mesma coisa dividir por 2. Se eu dividir por 2, isso daí vai dar 24 e 50. Então, está aí a minha resposta. 24 e 50. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marco vira vitória na letra E. Zero trauma, né? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Maravilha, né? Muito bom. Bora lá? Fazer mais uma? Vamos lá, que está gostosinho, hein? Método 250. Sublinhar. Para interpretar. Simbora? Vem comigo. Primeiro, uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação é, ó, negação E e ou. Opa, chegamos na negação, raciocínio lógico. Então, aqui a negação, interpretei, negação do E e ou, negação do E e ou, beleza? Técnica R diz o quê? Negação do E e ou, o que a gente vai fazer? Negação do E e ou. Galera, para negar o E e ou é a mesma coisa. O que a gente faz? Troca um pelo outro, troca um pelo outro, pelo outro, e faz nenê, né? Faz nenê. O que faz nenê? Você vai trocar o E pelo ou, o ou pelo E, fazer nenê negar todo mundo. Então, ó, o E aqui vira ou, o ou aqui vira E. Agora eu faço nenê, que é o quê? Negar todo mundo, ó, nega, nega e nega. Então, vamos lá. Troveja, vai ficar não. Troveja. Ou, chove muito. Não chove muito. E o dia está lindo. O dia não está lindo, né? Então, essa é a negação. Não troveja ou não chove muito e o dia não está lindo. Onde tem essa resposta, galera? Tem na letra C, ó. Não troveja ou não chove muito e o dia não está lindo. Gabarito. Letra C. O dia não está lindo. Marco V da vitória, letra C. Zero trauma. Tudo lindo. Vamos olhar a palavra aqui, ó, pra gente seguir. Ó, essa questão aqui é muito legal. Vamos lá. Ó. É a... Opa, sai. Ok. Sai. Método 250. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Ó. A quantidade de anagramas da palavra saudade, nos quais todas as vogais estejam juntas. É igual a... Ai, meu Deus. O problema é de quê, galera? Análise combinatória, né? Porque pede anagramas, é um probleminha de análise combinatória. Problema de contagem, que ainda assim. Técnica R diz o quê pra gente, a técnica R, galera? Ó, problema é análise combinatória. Pediu anagrama, a gente já sabe o que é permutação, beleza? Permutação. Então, vamos lá. A palavra é essa. Saudade. Só que ele pede aqui uma coisa, que é muito batida nos cursos, né? Nos quais todas as vogais estejam juntas. Toda vez que ele fala juntas, elas formam uma só. Quais são as vogais? São... A, U, A, E. De quatro letras, elas vão formar uma só. Tá bom? E aí, vão sobrar quantas letras? Vão sobrar a letra S, um espaço. A letra D, outro espaço. E a letra D, outro espaço. Show de bola? Vão sobrar isso. E aí, quando ele fala só juntas, você tem permutação das letras lá dentro, que estão no bloco, e permutação dos espaços. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a permutação dos espaços. Esses espaços, galera, você tem quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Aí, eu coloco fatorial, quatro fatorial. Mas você tem duas letras repetidas. Então, uma permutação com repetição vai ficar quatro fatorial sobre dois fatorial. Beleza? Dos espaços. Isso daqui é a permutação dois espaços. Vamos mudar aqui, ó. Opa, dois fatorial, né? Isso daqui é dos espaços. Agora, as do bloco, de quem está no bloco, como é que vai ficar a de quem está no bloco? Vezes, né? Espaço vezes bloco. Quem está no bloco? Quantas letras você tem no bloco? Quatro, sendo que duas são repetidas. Então, quando é permutação com repetição, você coloca o fatorial, o total fica em cima, e o que repete fica embaixo. Quatro fatorial sobre dois fatorial. Sempre assim? Sempre. Quando é permutação com repetição, o que você faz? Você sempre bota o total de letras em cima e o que se repete embaixo. Como aqui só tem duas, é dois fatorial. Então, vamos lá. Quando fala juntas, você tem a permutação juntas só. Você tem a permutação de quem está no bloco e dos espaços. Então, eu vou fazer dos espaços. Os espaços são um, dois, três, quatro. Então, é quatro fatorial sobre dois fatorial, porque essas duas letras são repetidas. Ah, mas aqui tem letra repetida. Mas isso está formando um só. Aí, agora, vem o bloco, a permutação do bloco. Quatro fatorial sobre dois fatorial. Acabou. Zero trauma. Show? Aí, agora, é resolver. Quatro fatorial é quatro vezes três vezes dois fatorial sobre dois fatorial. Vezes quatro fatorial, quatro vezes três vezes dois fatorial sobre dois fatorial. Beleza? Dois fatorial com dois fatorial vai embora. Quatro vezes três é doze. Ali também é doze. Então, isso dá cento e quarenta e quatro. Está aí. Cento e quarenta e quatro. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória na letra B. Zero trauma, cento e quarenta e quatro. Letra B. Matei a questão. Zero trauma, meta. Vamos que vamos. Let's, let's. Mais uma questão, ó. Método dois cinquenta, sublinhar, para interpretar. Então, vem comigo, ó. Bárbara escreveu... Cada uma das treze letras da palavra probabilidade em treze cartões. Que foram colocadas em uma urna. Depois, Bárbara retirou em sequência dois cartões da urna, sem reposição. A probabilidade que Bárbara tenha retirado os dois cartões com a letra B é... Ai, meu Deus, o problema é de quê? Probabilidade. Está ali, ó. Probabilidade, você sempre vai saber que é probabilidade. Por quê? Sempre vem escrito, tá? Técnica R. Diz o que para a gente a técnica R? Probabilidade, né? Nesse caso, letra B e B, você vai usar a regra do E. Sem reposição, regra do E. Show? Então, vamos lá. Você quer a probabilidade do primeiro cartão CB e do segundo CB, B e B. Então, vamos lá. Total de letras são treze. Probabilidade é o quê? É o que eu quero sobre o total. Total de letras são treze. Quantas cartões com letra B eu tenho? Tenho dois. Então, na primeira, eu tenho quantas chances? Dois num total de treze. Por que dois num total de treze? Porque eu tenho dois cartões com a letra B no total de treze. Vezes, porque multiplica. Na segunda, eu só vou ter uma em doze. Por que eu só vou ter uma em doze? Galera, você já tirou um cartão com a letra B. Quando você for na segunda vez, só vai ter um. E o total era treze, passa a ser doze, tá? Aí, o que eu faço aqui? Simplifico, ó. Dois com doze. Aqui fica um. Aqui fica seis. Divido, na real, né? Então, isso fica um vezes um é um. Treze vezes seis. Setenta e oito. Qual é o meu gabarito aí? Letra A. É só você fazer aqui que não saiu, tá bom? Quando a gente puxou, não saiu. Gabarito, letra A. Ah, mas na prova não vai vir, gente. É que não saiu mesmo, tá bom? Fica tranquilo. Show? Bora pra próxima, bora? Simbora, hein? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Simbora, a gente tá caminhando aí pra reta final. Vamos fechar com chave de ouro. Método dois cinquenta. Essa revisão. Sublinhar para interpretar. Então, vem cá, vem cá. Um investidor fez uma aplicação de dois por cento juros simples ao mês por um período de doze meses e obteve um rendimento de seis mil. O capital que proporcionou, opa, o problema é de que? Juros simples, né? Não tem mistério. Técnica R. Como é que a gente faz pra resolver juros simples, galera? Juros simples, a gente usa o J igual a CIT sobre 100. Beleza? Vamos substituir J igual a CIT sobre 100. Beleza? Qual o valor dos juros? Seis mil. Capital C, taxa 2, tempo 12. Isso tudo sobre 100. Beleza? Ó, 100 tá dividindo, vai pra lá multiplicando. Então, seis mil mais dois zeros igual a 24C. Isso daí vai dar 600 mil divididos por 24. Beleza? Galera, 600 mil dividido por 24, quanto é que dá essa conta? Isso daí vai dar 25 mil, correto? Fazendo essa conta, você vai ver que vai dar 25 mil. Então, qual é o meu gabarito aí, galera? Gabarito é letra D de dado, marco V da vitória, letra D. Zero trauma aí, tudo lindo? Bora pra cima dele, sem deixar inimigo G pra próxima. Vamos lá, ó. Método 250, sublinhar, para interpretar, ó. A partir das afirmações. Todo estudioso tem muito conhecimento. Algumas pessoas que têm muito conhecimento são geniais. É correto concluir que... Opa, ele mandou aqui, é correto concluir que... Todo problema que te dá o todo e o algum e pede pra concluir alguma coisa é um problema de diagramas lógicos. E diagramas lógicos a gente faz o quê? Programa de diagramas lógicos e tal. Técnica R diz o quê pra gente? Diagrama lógico, o que a gente faz, galera? A gente vem e monta ele, né? A gente monta o diagrama, a gente monta o diagrama mesmo, tá? Sempre começando com o todo. Você sempre tem o todo e dois conjuntos, ó. Primeiro estudioso, segundo, muito conhecimento. Então, ó. Todo estudioso tem muito conhecimento, né? Então, quem você vai fazer primeiro? O estudioso. E depois quem tem muito conhecimento. Então, estudioso, muito conhecimento. Algumas pessoas que têm muito conhecimento são geniais. Algumas que têm muito conhecimento são geniais. Ó, algumas que têm muito conhecimento são geniais. Então, vamos lá. Muito conhecimento são geniais. O conjunto dos geniais estão aí? Não. Então, o que você vai fazer? Você vai criar o dos geniais assim, ó. Geniais. Beleza? Geniais. Pegando, porque ele tem que pegar no conhecimento e pode também pegar no estudioso, tá? Pode pegar no estudioso. Ele não falou nada, né? Então, pode. Agora, vamos ver. Nenhum genial tem muito conhecimento. Nenhum genial tem muito conhecimento? Impossível. Alguns têm. Todo genial é estudioso? Não. Não necessariamente. Pode ser de alguns. Algum genial tem muito conhecimento? Com certeza. Cabareto, letra C. Marco, vira, vitória. Letra D. Qualquer estudioso é genial? Não. Pode acontecer de alguns. Todos que têm muito conhecimento são estudiosos. Todo mundo que tem muito conhecimento é estudioso? Não. Ao contrário. Todos os estudiosos têm muito conhecimento. Churibola? Então, gabarito, letra C. Marco, vira, vitória. Bora fazer aqui a nossa última questão. Ah, eu sei que você gostou. Eu sei que está legal. Mas, são 10 questões, né? Na revisão. Pô, fica até amanhã, Renato. Calma, gente. Considere o seguinte conjunto, ó. Considere o seguinte conjunto. Está ali. A média, a mediana e a moda desse conjunto de dados são, que é média, mediana e moda. Então, o problema é de estatística. Tem lá no teu edital noções estatísticas. Técnica R diz o quê para a gente, galera? Técnica R. Técnica R fala para a gente o quê? Encontra, né? Encontra. Primeira coisa, ó. É média, mediana e moda. Ele pediu nessa ordem e a gente tem que respeitar. Só que, como vai ter que encontrar a mediana? Mediana a gente só encontra quando está organizado. Então, vamos organizar em ordem decrescente? Vamos lá, ó. Eu sempre vou cortando, ó. 15, do menor para o maior. 15. Depois, que é o menor? Ó, 17. Tá? Já está organizado, né? 21, 25, 25, 29. Já está organizado. Olha que maravilha. Já está organizado. Então, vamos direto, ó. Calcular a média. Média é o quê? Soma e divide pela quantidade. Show. Já está organizado. 15. Foram legais. 17. Estou tão acostumado a não estar, né? Então, bata sempre o olho. Mais 25. Mais 29. Mais 33. Mais 35. Isso tudo dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 8. Meu Deus, a média é grande, né? Então, vamos somar. Vou somar aqui para a gente ganhar tempo. 15 mais 17, mais 21, mais 25, mais 25, mais 29, mais 33, mais 35. Então, isso dá 200. Então, em cima do 200. E 200 dividido por 8, isso daí vai dar 25, né? Então, a média é 25. Então, o primeiro é 25. A, B, C, fora. Agora, vamos achar a mediana. Mediana, galera, é aquela pessoa que está bem no meio. Como o total aqui são 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mediana são os termos centrais, né? Então, você vai fazer o quê? Os termos centrais são esses. Você some e divide por 2, né? Mediana, perdão, não são os termos centrais. A mediana, você pega os termos centrais, some e divide por 2. 50 por 2 dá 25. 25 e 25 só tem uma opção, letra D. Tá? Só pode ser essa. Se é a moda, galera, é o que mais aparece. Quem mais apareceu? 25 também. Então, é 25, 25 e 25. Maravilha, maravilha, maravilha. A moda também é 25 e quem mais aparece. Legal, né? E aí, curtiram essa revisão? Então, já deixa o teu like aí se tu curtiu. Se tu não está inscrito no canal, inscreva-se. E agora eu vou falar com você que já está se preparando para a próxima prova da UFRJ. Se você está no foco dessa, então fechamos aqui. Mas eu quero dar a oportunidade de quem não aguenta mais ficar de fora do concurso e quer usar o raciocínio lógico para passar no concurso da UFRJ mais rápido. Vou te mostrar o meu curso para a UFRJ. Você vai ter um módulo de matemática básica, porque tem conteúdo de matemática, então a gente vai ensinar toda a base. Vai ter o módulo de raciocínio lógico para a UFRJ, tudo bonitinho para você. Se tiver alguma dúvida, tem o suporte da dúvida do aluno. E ainda tem quatro bônus. Primeiro bônus, um e-book com 210 questões comentadas em PDF. Um cronograma do zero ao gabarito no UFRJ em apenas sete semanas, onde a gente mostra cada aula que você deve assistir. Em sete semanas tu mata o gabarito, a questão, o assunto todo. Três simulados para o UFRJ em vídeo, com o professor Marcão e Renato. Esse daqui, por exemplo, a gente não conta, mas ele entra também, é mais um simulado. Mas a gente só conta os que são exclusivos para quem é aluno. E mais seis meses de acesso, ou seja, você tem um ano pagando preço de seis meses. Quanto vai custar isso, Renato? Basta você somar todos esses valores aqui. E no final, o seu investimento seria de R$ 1.014,90 por apenas R$ 12,00 de R$ 30,66, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. De repente você está vendo num outro momento, no futuro, estou falando com você no futuro, o valor é outro, mas no momento esse é o investimento. E clica aqui embaixo, se você pagar à vista, o valor é R$ 2,97 à vista. No Pix, tem mais desconto e cartão, beleza? Doze vezes no cartão. O link está aqui embaixo, clica, compra agora e eu estou te aguardando nas aulas. Valeu? Um grande beijo, estou ficando por aqui. Quem ficou nessa revisão, foi um prazer, espero ter te ajudado aí. Já inscreva-se no canal, ative as notificações, uma boa prova, um beijo e volta para falar como foi. Valeu? Tamo junto. ? an